Hoje, nessa festa, 18 dos nossos novícios, uma turma bem grande, 26, recebem o hábito, o santo hábito, a vacina. É bem importante porque, de fato, São João Paulo II lembrava que era necessário que o sacerdote, e aquele que está chamado o sacerdócio, seja um sinal da misericórdia no mundo. Em aquela famosa carta de São João Paulo II, depois de lembrar a necessidade do uso do hábito nos sacerdotes para que sejam reconhecidos pela gente no mundo, lembrava o Papa que o nosso mundo tem ainda mais necessidade daqueles sinais. Ele lembrava que o sacerdote está chamado a ser um sinal de misericórdia. Que o nosso Senhor, especialmente hoje, nos conceda a graça de confiar na sua misericórdia e de ser instrumentos para o mundo da misericórdia divina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL